Caço, tira caço Caço, tira caço Tira caço Coço, tira caço Jites-passado 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 Você está dizendo de onde... Por onde tu faz polita Por que tu não tem ninguém dizendo Tu dones fazer rotas Veja a galera Eu vou falar com você ao lado. Eu sóco, brother! Você vai dançar? E aí. Quando eu digo que entra no meu time, você vai fazer uma estão lá. Dium! Você não está falando no teu nome? Você também está falando muito bem. Quanto não fazia? Você sabe quando está falando estando? Você vê muito. Oh! Você está falando que vai rar aqui, brother? Eu estou falando de quem você está sendo friaçado. Não tem tempo. Aí está. Eu falei, brother. Você fez um livro na minha mãe? Você me deu uma mensagem no Whatsapp na minha mãe. Por que? O que é que eu dou um vídeo? Você me mandou, Você me mandou de ver o cinema no dia. Você me mandou a minha mãe. A mensagem no 30. Você me mandou uma mulher. Você me mandou uma mulher de cinema? um 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 Não tem nada. Você já viu a grã. Dê a cara. Você, isso é você? Você escreve esse眼處 da música? Olha, vamos자! Vem, eu coloco na água. Vem me mostraram como a água pode ensinar. Você ouve assista a entrevista? Você não consegue? Você não consegue? Você pode ir com um bateria? Mas não tem o mesmo que eles nos sentirem. Você sabe como o cinema que eu percebi? É isso aí? Não deixe de fazer isso. Você não quer dizer que você não ouviu? Você não aceita que você derrota. Mariana, não fazia muito tempo. Uma direita de um tipo 3 de uma camada. Najimão, esse cinema é só que se encontrar. Sim, tem uma camada. Cinemas é muito bom. Sim, Najimão. Sim, tem uma camada assim, a camada de outra camada. Sim, não, é assim. A coisa que você vê. Bem, a camada de uma camada. Mas a camada de uma camada. Mas a camada de uma camada. Não tem um camada. Apeno que você não gosta muito de cinema? Por que? Meos não gostaria de ter um relacionado com a cinema. Qual a gente com tudo pra em cinema? Como que eu saia? Eu não acredito que era um relacionado com cinema, como o cara de câmera cristiana. Você pode fazer cinema mesmo? É claro. Vou fazer isso. Eu estou fazendo o cinema. Você está tão cansado. Ele está indo para a cinema. Você está falando. Eu estou falando. Mas não tem nada de ver no TV seio. Você está dizendo que é o que é? O que é? O que é? O que é? Agora é o cinema. um 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 Quero que o dia seja bem, não se derrame de hoje por dia. Chilipi. Falei. Ele está se sentindo, meu Deus. O meu Deus, você não está me derrame? Você não está me derrame? Ele está me derrame, ele está me derrame. Ele está me derrame, ele está me derrame. Ele está me derrame. Sim, vamos lá. A última vez tinha que fazer cinema. Sim, não sei. Se você não ganha? Se você não ganha? Leitura! A CIDADE NO BRASIL